Olá assombrados, eu sou a Ana Paula e vou contar um relato pra vocês. Uma cabeça perseguiu meu tataravô. Bom, o moço que nos conta esse relato disse que quem contou isso pra ele foi a avó dele. A avó dele. E quem contou isso pra avó dele foi o pai dela, ou seja, o seu bisavô. E isso aconteceu, na verdade, com o tataravô dele e o irmão do tataravô. Bom, o tataravô dele era um homem muito religioso. Era o vizinho chamando a gente por cima do muro. Coisa do interior. Bom, então o tataravô dele era um homem muito religioso e tava sempre rezando. Tava sempre com o terço na mão rezando. E o irmão do tataravô era totalmente contrário. Era um homem ruim, que não acreditava em Deus e ainda xingava o tataravô porque tava sempre rezando. Então, uma noite, eles foram pescar num rio que tinha lá perto da casa deles. E pra variar, o irmão do tataravô dele ia xingando ele porque ele tava com o terço na mão. Porque ele rezava e tal, encheu o saco e xingava o tempo todo. Depois de algumas horas pescando, eles ouviram uma voz medonha que vinha do meio do mato. E gritava... Estou com fome. E o irmão do tataravô dele ainda respondia a voz. Tá com fome? Então vem aqui. E aquela voz chegando cada vez mais perto. E o irmão do tataravô dele continuava respondendo a bendita voz. O tataravô dele já pegou o terço e começou a rezar, rezar. O que é aquilo? Aquela voz e rezando. E o irmão dele só tirando o sarro e implicando com ele. Para de ser tonto! Isso não vai adiantar nada! O tataravô dele tava com muito medo e subiu em uma árvore. E lá ele ficou quietinho, rezando em cima da árvore. O irmão dele, só debochando da situação, ficou lá embaixo, continuou pescando e continuou xingando. Tirando o sarro dele e continuou respondendo a voz misteriosa. Até que do meio da mata surgiu um ser medonho, um ser horrendo. E em segundos atacou o irmão do tataravô dele e o matou. E o matou de uma forma tão cruel que só sobrou a cabeça ali no chão. O tataravô dele que tava em cima da árvore olhou pra baixo com muito medo quando a criatura olhou pra ele e disse Continue assim que você está no caminho certo. E a criatura sumiu no meio da mata. O tataravô dele, ainda meio paralisado de medo em cima da árvore, conseguiu, na hora que ele conseguiu lá se mexer, ele desceu da árvore e ó, lascou na corrida. Correu naquele mato pra voltar pra casa. E quando ele olhou pra trás, ele viu a cabeça do irmão dele rolando atrás dele e dizendo Espera meu irmãozinho, eu quero ir pra você. O tataravô dele correu mais rápido. Imagina a cabeça rolando atrás do cesse. O homem deve ter voado, diz que atravessou o rio. Deve ter atravessado o rio que nem aquele escalango Jesus lá que que anda na água assim, ó. Deve ter até andado em cima da água, tanto medo. A cabeça rolando atrás dele e falando Atravessou o rio e a cabeça rolando atrás, só que a cabeça caiu no rio e sumiu. A avó dele conta que o tataravô dele chegou tão assustado em casa que quando a mãe dele abriu a porta, ele caiu e desmaiou. Só foi acordar no dia seguinte, daí ele contou tudo o que aconteceu pra família dele. E diz que sempre a avó dele conta essa história e essa história vem passando de geração em geração. É meu amigo, essa história vem passando de geração em geração e ela acabou com a minha crença de porquê. Sabe por quê? Porque o garoto, o moço que contou este relato ou você é meu primo ou essa história deve acontecer com todo mundo porque a minha avó me conta exatamente a mesma história. Sinto acabar com a verdade da tua história mas eu acabei de descobrir também lendo a tua, eu descobri que a minha não deve ser verdade também. E eu acreditava. Bom, é o seguinte, o que acontece? Só que a minha avó contava um pouco diferente e eu acho que eu contei este relato na Sobrenatural. Se eu achar lá, eu vou deixar o link aqui pra vocês. Só que o que a minha avó contava? Ela dizia que havia um homem, não era parente nosso sei lá, era um conhecido deles, lá no sítio que tinha ele e o que era muito religioso andava com terço na mãe, a mesma história. E o compadre dele, um homem muito depochado que não acreditava em nada. E eles entraram na mata pra caçar, pescar, sei lá. Só que, não sei se tinha que levar fumo era pra levar fumo e o cara religioso tal, levava, era prevenido e o outro fala, ah, isso não tem nada a ver. E quando eles estão lá, eles escutam o caipora chegar. E aí diz que vinha caipora, caipora, algo assim. E quando chegou perto, a mesma história o que rezava, subiu na árvore ficou rezando e o outro ficou zoando. Aí o caipora, se não me engano, arrancou a cabeça, desmembrou o incrédulo jogou a cabeça no chão e fumou o corpo. Porque o caipora diz que era tão alto, mais alto que as árvores. Porque o cara não tinha levado fumo pra ele o religioso levou e o outro não. Mais ou menos isso. E aí, a hora que o caipora foi embora e deixou o religioso lá, o religioso deu no pé, saiu correndo. E o cabecinho do outro que ficou embaixo foi rolando atrás. Espera aí, o compadre! Espera aí, o compadre! Até que ele chegou em casa. A hora que abriu a porta, ele desmaiou. Acordou só no dia seguinte. É a mesma história. Só muda uma virgulinha ou outra. Então, sem desapontá-lo. Mas provavelmente isso é uma lenda, uma história de cordel, sei lá, algum livrinho que os nossos bisavós deveriam ter na época. Ou até tataravós mesmo. Algum livrinho que eles deveriam contar essas histórias pros filhos, pros netos. E com um telefone sem fio, isso vai passando e acaba chegando como se fosse realidade. Como se realmente tivesse acontecido com alguém. Porque é a mesma história, meu amigo. Eu também fiquei tão decepcionada quanto você. Porque quando eu era criança, com, sei lá, seis, sete anos, toda vez eu pedia pra minha avó contar essa história antes de eu dormir ainda. Que era da cabeça que rolava atrás do cara. E eu ficava com aquela imagem da cabeça rolando. Eu ia dormir com a imagem da cabeça rolando. Ficava aterrorizada. Mas queria ouvir. A cabeça rolava atrás do cara. Acho que eu já até cheguei a ter pesadelo com isso. Mas é isso aí. Eu contei porque eu queria dividir isso com vocês. se alguma outra pessoa já ouviu essa história dos avós. Saibam. Ou a gente é tudo parente, tudo com o mesmo tataravô, o mesmo bisabô que aconteceu essa história. Ou ela é uma história aí que inventada, que vem passando de um pra outro. Também, né? Deve ser inventada. A cabeça rolar atrás do cara. Cai por, afimar o corpo. Espero que tenham gostado. Se gostaram, deixem um joinha. Se inscrevam no canal. Comentem aqui embaixo se você também já ouviu essa história. Segue no Instagram. E se gosta do nosso trabalho, seja o nosso patrão. Saiba mais nas descrições aqui embaixo. E se quiser enviar alguma coisa pra gente, a gente tem caixa postal, o endereço. Tá tudo aqui na descrição. Sempre que vocês assistirem esses vídeos, os relatos, então abre aqui embaixo do vídeo, lá descrição, leia mais, sei lá. Tem um monte de informação ali embaixo, além do vídeo aqui. Tem link pra tudo. tá tudo lá. E acho que é isso. Tô gravando de dia hoje. Olha que raridade. É dia, tem sol, porém está um calor aqui que não tem nem ventilador nesse quarto. E quem morre o ventilador? Fiz uma maquiagem tão levinha que eu tô com um zóio de elefante. Bom, tchau. Chega de enrolar. Até o próximo relato. Até o próximo relato.